Oi galera, beleza pura? Você está cansado de receber essa mensagem no seu receptor? O seu receptor está travando, você tem um receptor novo, está dessa forma, canal codificado, canal ecriptado, canal mexidos, escalada, várias outras mensagens e a tela fica toda preta, pessoal. Vem, vem com a conexão Silva. Primeiro comentário fixado, temos ali o número do WhatsApp, beleza? Da central de vendas e o meu número do WhatsApp, para que você possa comprar o seu servidor anual privado CS por R$50,00 durante o ano. É isso aí, R$50,00 para 12 meses, não perca tempo. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Vamos falar aqui, pessoal, um grande alerta a todas as pessoas que têm receptores. Bom, se você procurar, procurar saber em algum site, em algum site, a atualização de antigas, tipo o site Broto do Azeio, exemplo, a atualização de antigas de alguns receptores, eles não existem mais. É claro, porque eles vão limpando lá o sistema de hospedagem para poder manter aquela quantidade ali. Então, o que acontece? Se você tem um receptor, seja ele de qualquer marca, qualquer marca, busca sim, a atualização para o modelo tal. Você vai ver e vai abrir no Broto do Azeio, lá vai estar todos os modelos, a marca tal, está todos os modelos. Vai em cima do seu modelo, exemplo, a atualização de parado do Ossat. Lá vai aparecer o Broto do Azeio. Você vai entrar lá, vai buscar o seu modelo, vai entrar no seu modelo e vai buscar a mais antiga que tiver e vai salvar no seu pendrive. Pelo menos três. E vai salvar no seu pendrive, no seu drive, na sua nuvem, aonde você quiser salvar. Por quê? Porque as atualizações mais antigas estão sendo removidas. Para você ter uma ideia, pessoal, não existe mais atualização em alguns receptores da segunda página atrás. Alguns modelos não existem mais. Troy Generator, você ainda acha o 8.5. Eu removi uma pessoa do grupo agora, removi agora do grupo, porque eu falei que não está havendo mais atualizações antigas. De qualquer modelo. Não é só do Troy Generator. Eu não quero saber qual o número do Troy Generator que tem lá. As minhas antigas, eu já baixei no meu pendrive, no meu celular. Algumas delas, eu já coloquei lá no Telegram. No canal Telegram, para ficar salvo lá. Certo? Eu envio para lá, para depois eu ficar mais tranquilo, para eu ficar salvo lá e quando precisar, está lá. E a pessoa vem, eu falo que não tem, que não está existindo mais, ela vem com o deboche, pega o link e coloca no grupo. Eu falo, meu Deus, eu estou falando com você que eu já mandei o arquivo aqui. Mas por que você colocou o link aí para fazer o deboche? Não quer dizer que o 8.5 não vai ter. Tem outras que não tem. Se você buscar a base do 8.5, no Broaddus da Z, não tem mais. Mas não quer dizer que daqui a pouco essa o 8.5 também vai ser removida. Troy Generator. Então, se você tem Platino, se você tem Troy, enfim, qualquer tipo de marca. Baixa as adorações mais antigas que você conseguir, para que você futuramente possa configurar um servidor privado nele. Baixa. Porque você baixando, você vai ter salvo no seu celular. Certo? Guarda para você, porque futuramente você vai precisar dela. Certo? Então, fique ligadinho. Não fica com... Ah, não sei o quê. Não, gente. Não tem um porquê da pessoa... Se tem antigo ou não, é só você baixar. Ah, o 8.5 está lá. Mas daqui a pouco o 8.5 não vai ter mais. Ah, eu quero o 8.5. Então, você pode baixar até antes. Quanto mais antigo baixar, melhor. Beleza? Então, fique ligadinho no cadastro de trabalho. Porque aqui você aprende de verdade. E não vem no grupo com ar de deboche, não, amigo. Porque eu removo mesmo. Porque no grupo tem que um ajudar o outro. O cara pediu, ninguém colocou. Só foi colocar o arquivo e falei que as autorizações antigas estão sendo removidas. O cara foi lá com o ar de deboche e postou. Removo na hora, sem perdão. Não estou aqui para ter paciência com certinho de pessoas, não. É removido na hora. Está entendendo? Quer ficar no grupo? Ajuda a pessoa. Se tivesse me postado aquele link antes, eu não teria removido. Mas só fui apostar para eu postar o link. E ele vim com o deboche e falou que não existe aqui. Pô, não existe. Busca as anteriores que você não vai ver que não tem. Algumas têm, outras não. Então, estamos no grupo para um ajudar o outro. Se for para... É igual que está no grupo, o pessoal pergunta as coisas lá. Um vai e responde. Eu não respondo mais. Eu vendo a pergunta, a pessoa não responde mais. Por quê? Porque o fulano já respondeu. Para que eu vou responder de novo a pessoa, se outra pessoa já respondeu? Então, é um para ajudar o outro. Trocar conhecimento. Então, se você não tem a atualização desse modelo, baixa ela, pessoal. Baixa ela e guarda. Porque uma hora você vai apostar, tipo o Top Pratino, Troy Prodigy S, Joy S, Joy HD. Busca a TT mais antiga que tiver, guarda. Pelo menos três. Uma mais antiga, uma meio termo e uma mais recente. Guarda. Umas duas atrás, anterior. Guardar essa, não tem como guardar. Guarda, baixa o aplicativo e manda para a nuvem. Google Drive, né? Tem o Telegram. Cria um grupo, põe nesse grupo, fica lá salvo. Enfim, coisas que você não precisa pagar a hospedagem para que você possa ter esse arquivo lá, salvo lá. Então, salva. Porque futuramente você vai precisar desse arquivo. E quando alguém do grupo que você tiver perguntar, se você puder, posta no grupo, ajuda pessoas. Porque aí é um ajudando o outro. E tendo ajuda a outra pessoa, sem dar deboche. Eu falei assim, ah, está aqui, gente. Eu achei o link também. Está aqui, pronto. Resolva o problema. Eu achei o link também lá no Cuestal. Porque não tinha, agora está tendo. Porque teve uma época que não tinha, porque o arquivo estava corrompido. Agora está tendo. Então, seja inteligente. Vamos um ajudar o outro. Grupo de WhatsApp para isso aí. Aquele grande abraço. Muito obrigado. E show. Obrigado. Obrigado. Obrigado.